Se você vier, eu vou Presente, qualquer hora Qualquer dia, eu sou sempre Em companhia Presença é estar Junto com você Presença é que Faz tudo acontecer Se você vier, eu vou Se você já é, já sou Se você estiver, eu tô Sempre com você Seja onde for Se você estiver, eu vou